Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, para você que está acontecendo aí novamente o seu Photoshop na hora que está carregando ele fecha sozinho, né? Tem um vídeo aí no canal já explicando aí para corrigir, ele abriu e fechou. Isso pode acontecer novamente, né? Mas você já fez aquele outro procedimento que tem aí no canal. Nesse momento aqui o que está acontecendo é que aqui, ó, o nosso Creative aqui ele deslogou. Ah, então a gente precisa logar nele novamente. Eu vou colocar aqui o meu acesso e para a gente dar início aqui. Coloquei a minha conta de e-mail, então ele vai mandar um código aqui para o meu celular. Chegou aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vamos colocar o código aqui então. Esse código aqui é único, né? Ele chegou uma vez aí e você não consegue usar novamente. E agora eu preciso colocar minha senha. Vou continuar. Demora um pouquinho aqui para carregar. Ele está fazendo a leitura dos aplicativos, né? Tá aí. Carregou. Ele dá algumas informações aqui, a gente não vai atualizar nada, ok? Simplesmente fechar e voltar a usar o Photoshop. Vamos ver aqui se ele está carregando. Já aproveita aí. Dá uma fortalecida aí para a gente no canal. Deixe seu comentário aí. Deixe um like aí para a gente aí. E se inscreva no canal, ok? Ok? Aí, ó. Photoshop já está ativo novamente. Aí. Posso voltar a trabalhar normalmente aí. Já está carregando. Então, assim, essa versão nova do Photoshop tem alguns detalhezinhos aí para ele estar funcionando. Tem muita funcionalidade excelente, porém, porém, ele precisa de internet para estar logado. E aí, ó. Subiu aqui. Pronto. Então, é isso. Só trabalhar e bora. Valeu? Então, é isso. Obrigado. Um abraço.